Música Alexandrina, que planta é essa que a gente estava pegando? Esse aqui é fedegoso, o fedegoso serve para pôr no café, mas aqui não tem não, ó Tá, mas ali para diante tem, é ali ó, é lá dentro que tem Não, eu tirei, ah não Você quer que eu pegue um para você? Eu vou pegar para você É, pega esse daí para mim Vou pegar um galho, vou pegar o... aqui ó, mostra aqui, eu quero que você mostre para as pessoas Então, isso aqui se chama fedegoso Esse daqui antigamente a minha mãe colocava dentro do café Essa barrigezinha, ó Não, a barrigezinha não, os feijãozinhos É, então essa barrigezinha que tem aqui Explica direito Alexandrina, senão o povo vai botar a barrigezinha Peraí, olha aqui ó Coloque na palma da mão as sementinhas Peraí, peraí que eu vou debulhar Eu vou até levar umas barrigezinhas dessas que é para plantar Isso é para plantar lá Quer para ver se vai nascer Isso nasce lá em São Paulo Nasce? Nasce, é ali ó Aqui ó Gente, esses feijãozinhos pequenos É, que chama fedegoso Fedegoso É, chama fedegoso E esse fedegoso usava para mais alguma coisa ou não? Esse fedegoso, não, e serve também para defumador, o pessoal faz defumador com ele Dos feijãozinhos? Dos feijãozinhos, da sementinha, joga lá dentro da brasa Joga dentro da brasa, né? E defumador era para? Para o vento A gente toma vento e fica a meia zonza Aí chama doença do vento Ah, tá, também para doença do vento Igual a catinga de cheiro Igual a catinga de cheiro, é Eu ainda estou tentando entender o que é essa doença do vento que você fala aí É porque lá na... Lá na Bahia? Acho que eu pisei no cocô Pisei no formigueiro? No cocô Pisei no cocô Oi E Alexandrina Tem que olhar onde pisa Porque lá... Lá na Bahia Então, aqui na Bahia Aqui na Bahia Aqui na Bahia Então chama doença do vento E lá é diferente, lá chama de derrame Ah, entendi Lá em São Paulo chama de derrame Derrame Mas só que agora, depois que teve o derrame Mas era doença do vento Que cuidava com alho, garrafada, essas coisas E agora não Então, o São Antônio, o marido da sua irmã Então... Teve isso, derrame Teve isso, é Que derrame Mas era doença do vento Entendi Eu conhecia antigamente pela doença do vento E o café disso aí? Aqui você põe dentro do café e pisa junto Ah, põe junto pra render o café? É, pra render e diz que é muito medicinal isso aqui Medicinal pra que seria? Então, pra doença do vento Ah, pra do vento Pra dor de cabeça Pra não dar dor de cabeça Entendeu? Eu acho que japonês chama isso aí de rabu chá Ah, é? É, chá de rabu Chá de rabu chá É, não Chá de rabu De rabu É, rabu Ah, tá Eu acho que é o mesmo Porque eu já tomei isso aí E o japonês chamava rabu Ah, tá Não, mas eu não conhecia com esse nome não O café fica com gosto muito diferente ou não? Fica Se pôr forte, fica É É, fica um gostinho estranho Pra melhor ou pra pior? Pra melhor Pra melhor? Pra melhor Estranho pra melhor Estranho pra melhor Igual o Chico Abelha, né? Estranho pra melhor Deixa eu limpar meu pé Vai limpar Limpa o pé que ela tá nervosa Pisou na bota do cachorro É Ai, pia Olha lá Deixa eu ver se limpou Então enquanto a sua irmã não vem A gente vai ficar mostrando algumas plantinhas que tem aqui, vai Ai, creio Quer trocar de sapato comigo? Eu não, esse sapato doido Eu sei andar com isso aí não Ah E nem gosto Vamos ver se tem mais planta medicinal aí Ou outra coisa Deixa eu ver se limpou Limpou Limpou? Limpou O que mais que tem aqui, Alexandrina? Aqui tem carrapicho Carrapicho Isso aqui também serve pra remédio Isso aqui é carrapicho É carrapicho Mas ele dá um carrapicho mesmo? Ah, isso aí é muito doído Ah, é quando gruda na gente? Quando gruda na gente Quando entra no dedo Aham Olha aqui, ó Ah, tem aí o carrapicho? Aqui Olha aí Ah, é isso aqui É, aqui, ó Agora ele tá molinho Mas quando ele tá seco Quando ele fica duro Quando ele fica duro Ele machuca Aham E aqui é malva E aqui também serve pra remédio Malva? É Tá vendo aqui? Aqui é malva Esse aí é malva Aham Olha aqui a florzinha Quem conhece vai reconhecê-la Isso aqui é muito bom Pra remédio Deixa eu ver se tem cheiro Vamos ver Tem um cheiro bem fraquinho Tem um cheiro bem fraquinho Mas isso aqui é muito bom Pra remédio também Remédio pra quê, Alexandrina? Pra desinflamação Pra desinflamação Pra garganta Sabe? O pessoal quebrava isso aqui E colocava pra lavar as tripas de gado Ah, pra lavar as tripas de gado? É, também Ai, eu não gosto desse cheiro Olha lá Gente, eu adoro esse cheiro De bomba? É, me lembra da minha infância Credo, eu não gosto nem... Você soltava fogos? Soltava? Essas bombinhas, você soltava? Eu ficava assustando as meninas igual você Ai, credo, eu detestava Olha aqui, Chico O que mais? O garrapicho grudou no meu pé Grudou? Vamos ver, então Olha o carro Aonde? Aqui Ah, o garrapicho grudou no seu pé Aí, ó Pera aí Tá vendo? Não Tem que ficar parado Não consigo Aí Isso aqui é o garrapicho No pé da Alexandrina É, credo Dói? Dói Por que que sol grudou no seu No meu não grudou? Ah, claro, né Eu que pisei Aqui, ó Isso aqui dói Carrapicho Carrapicho Legal Tem mais alguma planta aí, Alexandrina? Não Tem as berduegas lá, né Aquele amarelinho Aquele amarelinho Vamos lá ver Que bonito aquilo, gente Berduega Ela chama 11 horas Não, ela vai ver nós aqui Ela não saiu ainda, não Aqui, ó Que lindo isso, né, gente? A gente chama de berduega E ela chama 11 horas Olha aqui Mas eu tô vendo um outro aqui já É Bredo Esse aqui é Bredo Que lá em São Paulo Eu chamo de caruru É E vocês comiam isso aí, Alexandrina? Aqui, esse daí a gente comia Comia? É Aqui, ó Gente, olha que linda A berduega, gente E ali a gente chama de pega-pinto Peraí que eu tô pegando esse aqui ainda Berduega, gente E a folhinha da berduega come também, não come? Hã? Folhinha da berduega não come? Ai, eu nunca comi, não Aqui chama de pega-pinto esse aqui Pega-pinto E pega mesmo no pezinho dos pintos É esse? Quando é pequenininho Nossa, a gente às vezes tinha que tirar Esse é o pega-pinto É Gruda nele Aham Porque ele é Vamos ver se a gente acha um aqui perto Aqui, ó Vamos pegar aqui É Vê como que é Não, mas ele tem que estar seco pra pegar, né? É Não, assim mesmo Ah, é? É, assim mesmo Se os pintinhos entravam aí dentro Ele ficava grudado E aqui, Alexandrina, eu tô achando que tem muita flor aqui na Bahia Tem E é normal isso aí o ano inteiro? O ano inteiro Olha que roça de feijão de corda ali Vamos lá ver a roça de feijão Olha que bonito Ah, queria que fosse lá na minha roça Aí, Alexandrina Aqui dá muito Você podia plantar lá Fica aqui, fica aqui Você podia plantar lá na sua roça, né? Isso aí Mas é É, eu tenho que prender as galinhas primeiro Pra depois eu plantar Já faz quantos meses que você tá lá? Quatro Quatro Já tava colhendo feijão já Já, mas não plantei e eu ainda vim viajar Agora que eu não plantei mesmo E aí, Alexandrina? Ah, deixa eu ver Depois eu vou ver se eu consigo falar com o Robinho Escuta, eu acho que tem ali Olha que casinha bonitinha essa Ah Não é bonita? É O quê? Essa casinha bonitinha atrás de você É, bonitinha Você não moraria nessa casinha? Não moraria? Não moraria, tranquila Linda ela É Simplesinha, ó Eu moraria nela E ficava muito feliz Eu morava nela Alexandrina, tem uma outra planta que tem ali Que eu acho que você passou reto Mas que você já tinha me falado dela Qual que é? Não sei Essa aqui, ó Essa Essa daí é Não quero pisar no cocô de novo É malva Essa também é malva? Essa daí também é malva de sebo Essa daí Ah, a outra era outra malva? É, a outra era outra malva Tá É Agora, aqui tem E essa malva de sebo serve pra mesma coisa? Tem uma aqui bem cheirosa Deixa eu ver qual que é que tá cheirando É a de sebo, né? Não, não é essa É essa É essa daqui, ó Essa é cheirosa? Uhum O que é essa? Essa é tipo um carrapicho Também, olha o cheiro Olha a florzinha Nossa, que delícia Oi É a florzinha dela? É, a florzinha dela Tá lendo? Mas fique parado, senão eu não consigo pegar Aí, assim, é isso É Como é que... é um carrapicho? Cheiro gostoso Você conhecia ela? É, conhecia Ela dá um carrapicho também Dá um carrapicho É Você não fica com saudade quando você sente cheiro dessas plantas? Fico, fico Fico Eu adoro o cheiro de planta E aqui é uma coisa natural, né? Não é? É Ah, tinha o pinhão também que a gente passou num pé de pinhão Que a gente não... Pinhão, pinhão? Sabe o pinhão, aquele roxo? Sei Então, serve pra quê aquele pinhão? Aquele ali pra tomar banho, pra tirar as urumias ruins do corpo As o quê? As urumias ruins do corpo Urumia? O que é urumia? As energias ruins do corpo Ah, energia Mas vocês falam urumia? É, eu falo assim Meu Deus As energias ruins do corpo Mas o povo fala que é urumia É É Tá certo É Energia As energias ruins do corpo Vamos achar um pinhão aqui, pras pessoas saberem o que é o pinhão Pinhão roxo? Ah, pra ali não tem Acho que tem pra lá Tem, ó Vamos ali Aí, Alexandrina, esse aí é o pinhão? Esse daí é o pinhão, que serve pra tomar banho, pra tirar as energias ruins do corpo E o que que usa? A planta inteira ou só a semente? A folha A folha É, só a folha E pode tomar isso aí também, não? Não, pode tomar o banho O banho É Mas pra dentro nunca vi usar Pra dentro eu nunca vi usar, não Diz que dá uma caganeira do caramba É? Dá um piriri lascado Sério? É Não sabia Diz que dá Nossa, não sabia Que dá esse piriri Ah, olha assim Vamos lá É pra cá, não é não? É pra onde? Pra lá? Olha lá Olha como ela tá chique agora Ah, agora sim Agora ela tá chique no último Ai, eu tô levando o fedegoso É, bota aí o fedegoso Eu queria Bota onde? Ah, não Não, a gente já filmou ele A gente já filmou ele Depois a gente botar Você vai jogar ele fora? Não Esse daqui eu tô querendo levar Pra São José Ah, pois e por que você não Ela quer plantar? Não deixa lá em casa Ah, agora já foi Eu tô levando o fede Legenda Adriana Zanotto